Fala meu jovem Padawan, como é que tá você? Tudo bem? Galera, o airdrop da OKEx aqui na Block Games pagou, beleza? Vocês lembram desse airdrop da OKEx? Eu mostrei pra vocês, fiz o passo a passo, era só você seguir nas redes sociais e colocar seu ID da Exchange OKEx, você lembra? Então pronto, então é o seguinte, eu tô com 100 tokens aqui, como você pode ver, eu pensei que os tokens iam pra Exchange da OKEx, mas não. Deixa eu ver se tá gravando meio esse negócio, tá, mas não, foi, veio aqui pra plataforma, e aí é o seguinte, vou falar pra vocês aqui, se vale a pena ou não você tá sacando, né? Claro, tipo assim, você tem, eu tô com 100 tokens aqui, né? 100 tokens, lembrando, pra quem ainda quer farmar esses tokens da Block, ainda tá conseguindo, ainda tá conseguindo farmar ainda, é só você baixar o aplicativo e fazer as interações aqui na Block, na Block Games, certo? Tem daqui, ó, agora você tem que fazer os tokens através de jogos, certo? Você vai vir aqui e jogar, tal, tudo mais, é, aqui, acho que é isso aqui, eu tenho o código de referência, tem aqui, ó, umas opções, lembrando que o próprio, eu tô com o aplicativo ainda, certo? Eu vou baixar no meu celular, e é por isso que eu vi esse, essa parada aqui, que eu ganhei alguns tokens, beleza? Beleza? Pra você conseguir farmar hoje esses tokens, você vai ter que jogar os jogos que eles estão disponibilizando aqui, dentro da plataforma, que ele vai aparecer bem aqui, ó, só que não tá aparecendo pra mim, porque só aparece pra mobile, beleza? Pronto, você entrando aqui pra cá, e aperta aqui, ó, to go to universo platform, você vai vir aqui, lembrando que você tem que fazer isso aqui, essas missões, como vocês estão esses XP aqui, galera, ó, faça XP, beleza? Ó, como você pode ver aqui, eu tô com 100 tokens, certo? 100 tokens, por que se tô com 100 tokens? Porque eu acabei de falar, porque foi o airdrop da OKEx, eu pensei que os tokens iam pra lá, mas se você vir lá pra cá, você vir aqui, ó, aperta aqui, block games, quanto é que vai, quanto é que vai dar 100 tokens? Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, hoje o token tá 14 centis, 14, é isso mesmo, é block games, 14 centis, é, deixa eu ver se vale a pena ou não, né, 14, 14 centis, deixa eu ver, bota aqui, né, vai dar 14 dólares, cara, 14 dólares, né, beleza, aí você vai vir aqui, pra block games, pronto, vindo aqui pra block games, lembrando, coloque sua carteira da OKEx, certo? Coloca sua carteira da OKEx, é melhor, você vai aberto aqui, claim, e aperta aqui, start, clame, processos, pronto, pronto, cara, a preste atenção, toda hora muda isso aqui, ó, a taxa de gás, você vai clamar 100 tokens, que 100 tokens vai dar 14 dólares, beleza, e a taxa de gás aqui vai dar, tá tendo num, variada, por isso que, de vez em quando a galera fala o seguinte, sobre a rede etéreo, a rede etéreo muda muito a taxa de gás, então veja aqui um horário, acho que se não me engano deve ser as 12 horas, ou madrugada, é um dos horários melhores, se não me engano é esse horário, então veja aqui toda hora, que você tem que dar uma olhada aqui, nessa taxa de gás, beleza, pronto, aí eu vindo aqui, ó, copiei a taxa de gás, né, bota aqui etéreo, a gente vai ver quanto é que vai pagar nessa taxa de gás, porque a gente vai receber 14 dólares, certo, se vale a pena ou não, você vai vindo aqui, bota aqui, ó, vai dar 13 dólares, então cara, não vale a pena não, você vai tirar um, um ativado, você vai tirar um dólar de diferença, praticamente não vale a pena, então não vou clamar aqui agora, certo, lembrando que tem como você fazer aqui, uma swap, para os tokens aqui e tal, você pode fazer swap aqui, se tem como, mas não vou mexer nisso, o que é que eu tenho que fazer, eu vou estar acumulando mais pontos, certo, utilizando os jogos da plataforma, para estar ganhando esses blocos, x blocos, e aí depois fazer uma swapzinha para bloco, beleza, tem como sim você acumular mais pontos, é só você fazer as missões, lembrando que tem várias missões apareces aqui, principalmente essa missão aqui, que está em aberto, beleza, não sei qual é a missão, não dei uma olhada ainda, mas tem essa missão, está em aberto, eu acho que tem missão de stake aqui também, a missão de stake vai cair muito bem, certo, futuramente, eu vou fazer essa missão de stake, se ela abrir, e os tokens, e a taxa de guys também ficar na mesma ainda, cara, eu vou colocar esses tokens em stake, beleza, provavelmente vai ser isso, deixa eu só abrir aqui, essa missão aqui, que eu vou botar, mas está aqui galera, beleza, se eu não me engano, foi esse mesmo, o airdrop da OKX, que a gente acabou de fazer, há 28 dias atrás, deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui, eu acho que foi esse, há dois meses atrás, mas o airdrop da OKX, foi há 28 dias atrás, e acho que teve uma regressiva Zinha, 28, acho que foi há, uns 35 dias atrás, porque, o airdrop da OKX, ele recontou, tá ligado, foi um bootzinho lá, que aconteceu, não sei porquê, mas ele recontou, mas está aí, pelo menos ele pagou, depois a gente vai ver, o que é que vai acontecer, com esses tokens, deixa aí, eu vou estar ganhando mais tokens, baixando os jogos deles, e jogando, certo, tem como você ganhar mais tokens, através disso, e tem outras maneiras aqui, dentro do app, para você ganhar mais pontos, para depois trocar, para os tokens, beleza, eu tenho que completar isso aqui ainda, para ganhar 100 créditos, tá ligado, por enquanto, não dá para você estar trocando, porque a taxa de gás, hoje, então, não está, não está boa, certo, porque geralmente, eu tenho que transferir aqui, para a minha carteira da OKEx, praticamente 15 dólares, para pagar a taxa de gás, ou 14 dólares, para pagar a taxa de gás, e vou retirar 15 dólares, então, não adianta, deixa quieto, beleza, depois a gente vai estar vendo, o que vai acontecer, lembrando, vou deixar o link, da nossa comunidade, aqui nos comentários, para você estar, fazendo parte da nossa comunidade, lá, a galera está fazendo, em torno de mil, a três mil reais, por dia, ou por mês, eu ia falar por dia, por mês, fazendo o que, Léo, fazendo, algumas interações, no mundo das criptos, por exemplo, essas interações, a gente faz, como airdrops, freemint, airdrop testnet, tudo mais, fazendo um stake, fazendo um post, fazendo, participando de pré-venda, participando de launch, cara, tem muitos meios, de você fazer dinheiro, com criptomoeda, principalmente, lá na comunidade, tem algumas, criptomoedas promissoras, que a galera, passa para você, com criptomoedas, criptomoedas baratas, para você comprar, até memes baratos, certo, que eles dão lá, eles dão uma planilha completa, tudo que você tem que fazer, para você estar ganhando dinheiro, beleza, o cara, o dono da comunidade, vai te pegar lá na mão, assim, suor, e vai levantar, bora ganhar dinheiro, beleza, então tá aí, uma oportunidade muito boa, que é o que você, tá se inscrevendo na comunidade, e tá acompanhando, todos os dias, sai airdrop, galera, faça airdrop, todo dia, vai lá na comunidade, faça assinatura, brother, todos os dias, você vai fazer, dois, três airdrop, todo dia, e são os airdrops, melhores airdrops, que você pode achar, beleza, então, tamo junto, é só o começo, e valeu.